Olá, primeiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam com saúde, todo mundo e bem feliz e animado para a nossa próxima aula de artes. Na aula passada, né, vocês assistiram o vídeo com origami, aprendendo a fazer a borboleta. Espero que tenham feito lindas borboletas e depois eu vou olhar no cabelo, hein? Agora, para a aula de hoje, lá no pacotinho que a Tia Haddad mandou para vocês, aí tem uma atividade que é a dessa aula, que são duas folhinhas que estão aqui, ó, com o bilhetinho junto aqui, ó. É uma folhinha verde e frisinha, que é um ofício colorido e uma outra folha que tem uma textura. Vocês podem observar que ela tem um lado onde a gente passa a mão assim, ou ele é mais áspero, certo? Qual que é a atividade? Vocês vão fazer um desenho em cada uma dessas folhas, tá? E colorir. Isso é para a gente perceber que quando o papel tem uma textura, ele é diferente, até na hora de colorir vai ficar diferente também o nosso desenho, né? Porque a textura do papel, ela vai aparecer também no colorido, tá bom? A nossa atividade é essa, olha, curtinha, bem pequitinha. Espero que vocês façam ali, ó, dois desenhos lindos, tá bom? Olha lá no caderno de artes, bem bacana. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.